A nossa vida é motivada por sonhos, às vezes um sonho difícil de realizar, mas quando estamos com Deus, quando estamos segurando nas mãos de Deus, pode ser difícil, mas não é impossível. E é por isso que eu peço tanto e falo tanto nos nossos rodeios, clamem sempre o nome de Deus Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça.